Fala aí galera, aqui é o CJ, dono da CJ Produções Artes Eu reformulei todo o canal, aqui vocês não vão encontrar mais todos aqueles vídeos que eu tava fazendo antes Referente à construção do game Minha idealização, minha ideia, meu sonho começou a ganhar forma Então eu transformei a CJ Produções em um estúdio Tô trabalhando numa animação, trabalhando em história em quadrinhos e também desenvolvendo o game Tive alguns problemas, mas resolvi E com isso, houve um crescimento e um ganho muito grande Então eu convido vocês a conhecer o trabalho Vou começar tudo do zero, expondo os vídeos novamente Fazendo live pra vocês da construção do game, live da animação Ou seja, desde o início, confeccionando personagens Modelando os personagens, modelando o cenário que vai ser envolvido Construindo as naves dessa animação Porque no caso eu vou trabalhar numa animação chamada Luz e Trevas Que é uma ópera espacial Baseado, né? Sempre, né? Que é o grande ícone, a grande referência é Star Wars Então eu sou desde moleque, aficionado por Star Wars Desde a época que eu assisti, né? Em 1987, ou melhor diria, que acho que levou um ano ou dois anos Pra chegar no Brasil, acredito Não lembro muito bem se levou um ano Eu sei que eu assisti E na primeira vez que eu assisti Star Wars Eu assisti um... sei lá, umas dez vezes Então, no caso, eu estou fazendo essa animação Que é chamada Luz e Trevas Vou contar com um grupo de teatro que vai fazer a dublagem devidamente Então vai ser bem legal Vai ser bem desafiador fazer essa animação Também estou trabalhando numa história em quadrinhos Chamada A Besta e Padre Quem Que vai estar nesse universo, né? Que eu estou criando esse universo Onde vão ter esses heróis Que são minhas criações Pra poder trabalhar com mais evolução, né? E mostrar a evolução pra vocês Que eu também vou estar gravando essas lives Desenhando, né? E postando tudo que eu tenho Tipo de evolução que eu tiver Também, como eu disse pra vocês Estou trabalhando no game Estou construindo o cenário de novo A cidade de novo Construindo desde o início Devagar, sem pressa Porque eu vi muitos problemas que aconteceram Com outros criadores, né? Outros desenvolvedores E não quero passar pelo mesmo problema Quero trazer um trabalho legal E devido a isso Que tudo que ocorreu Tanto na minha vida pessoal Como na vida profissional Eu decidi ir a fundo Na CJ Produções Transformar num estúdio Transformar numa realidade Transformar numa Uma virtude de trabalho mesmo Não ser só mais uma tentativa Mas sim uma aposta final Numa coisa que eu posso estar trabalhando Ganhando meu sustento E por isso eu peço a ajuda de vocês Pra que se inscrevam Pra que ajudem Que assistam os vídeos Eu vou estar lançando esse vídeo também no Instagram E vou pedir a ajuda de vocês Pra que a gente continue trabalhando E eu possa mostrar pra vocês o meu trabalho O trabalho da minha equipe É uma equipe reduzida Mas é uma equipe Somos em quatro Mas, pô, já é legal Eu era sozinho E agora somos quatro pessoas Trabalhando Um na parte de autorização Outro na parte de animação Utilizar conceitual E assim a gente conversa Confere Vê E acaba indo em frente Então, essa é o que eu quero passar Para vocês Por isso que houve essa reformulação Eu troquei capa Troquei um monte de coisa dentro do canal No Instagram eu sempre lanço comédia Lanço coisas do passado E vou estar no meio dessas coisas do passado Que eu não vou parar de postar Porque é uma coisa que eu gosto E a galera acompanha E o Instagram está muito grande Já está em 290 mil E vou aproveitar Que vocês estão me acompanhando também No Instagram e tudo E pediram que vocês Se inscrevam no canal Dê essa força Dê essa moral para mim Para poder conseguir Alavancar os meus projetos Que meus projetos ganhem vida Muito obrigado de novo Quero agradecer Seja bem-vindo A CJ Produções Artes Essa nova vertente Essa nova cara Essa nova forma Para que vocês possam assistir O meu trabalho Seja na animação Para ler Minhas histórias em quadrinhos E para jogar O meu game Muito obrigado Sejam bem-vindos A nova e reformulada CJ Produções Artes